Cuidados com o paciente. Relação que se constrói junto. No Einstein, nossos valores estão presentes no trabalho de cada profissional. Segurança, paixão em servir e atenção aos detalhes formam o modelo Einstein de Atendimento SPA. As áreas integradas colaboram entre si e promovem uma experiência única. Essa é a rede que garante um serviço de excelência. É a unidade móvel que coopera no momento de transferência dos pacientes para a internação. O setor de internação trabalha em conjunto com uma equipe assistencial para melhor alocação e recuperação do paciente. A equipe de higiene colaborando sempre com a equipe de manutenção, garantindo leitos sempre em dia para os pacientes. A farmácia colabora com a equipe de enfermagem, garantindo com prontidão e agilidade as necessidades para atendimento ao paciente. Para evoluir juntos, estamos sempre alinhados e em constante aperfeiçoamento. A dedicação e trabalho em equipe dos diversos profissionais garantem o acolhimento e o melhor resultado do tratamento de cada paciente. Atitude que faz toda a diferença no dia a dia.